E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com Ghost of Tsushima, trazendo pra vocês a localização do arco longo de Uchitsune, um dos melhores do jogo. Então, bora lá! Bom rapaziada, fale com o músico para dar início à missão A Maldição de Uchitsune. Ele vai te dar uma localização aproximada de uma caverna, na qual vamos ter acesso ao mapa. O arco está aberto. O Uchitsune descansa aqui. Uma ilha cercada por flores azuis. O arco de Uchitsune pode estar lá. Depois, faça uma viagem rápida até o dojo do Sensei Ishikawa e faça o caminho conforme o vídeo. O Uchitsune Música Música E aí E aí E aí E aí E aí E aí Após chegar na ilha Pegue outro mapa Uma montanha cercada por flores azuis Deixe o arco em paz Faça uma viagem rápida novamente Ao dojo do sensei Shikawa E faça o caminho conforme o vídeo E pegue o seu arco Então, curtiu o vídeo? Já aproveita pra deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sino de notificações Pra não perder nenhum vídeo Então, até a próxima Valeu Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Onde estou? O arco é amaldiçoado Você vai ver apenas morte Até o fim dos seus dias Tchau, tchau A maldição de Uchitsune Tchau